Eu tenho uma história de amor com o Detran, porque quando eu vim para o Detran, eu ainda estava na faculdade, era uma jovenzinha de 24 anos, né? Então, assim, aqui eu me casei, tive as minhas filhas, então assim, é uma vida. Fiz grandes amigas e amigos que ficaram para a vida. Eu vim trabalhar no protocolo geral, naquele tempo, no protocolo, os processos eram feitos manualmente, na máquina de antilografia, os processos eram todos relacionados em um livro ata, então tudo muito manual. E eu fiquei lá por seis meses, depois fui ser secretária no Serviço Gerais. E quando a creche, em 1990, a creche, o Sei Fernanda Reis, tem hoje 26 anos. Eu fui para lá antes da inauguração. Eu já poderia aposentar há quatro anos, mas eu ainda não quis, eu não estou preparada, porque eu acho que eu tenho muito o que contribuir no Sei Fernanda Reis. Assim como o DETRAN, eu acredito na educação como forma de transformar o ser humano, de transformar as crianças. E criança é o motorista do futuro. E nós estamos ali preparando pessoas. E eu fico muito feliz quando eu encontro o meu povo que passou por lá. Ali eu tenho hoje pastores, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, advogados, e muito mais profissionais que passaram por lá e que hoje estão bem aí, deslanchando na vida. Isso para mim é um orgulho. E um orgulho demais de ser da família da Tania.